Agora vem pra cá que a gente vai falar sobre essa relação das altas temperaturas com a pele oleosa e como você deve cuidar. Ele tá mais uma vez com a gente. Bem-vindo, doutor Eric França! Como é que você tá, querido? Tô ótimo, tá linda! Prazer é tudo nosso, obrigada! Uma combinação de cores que funcionou, né? Você também, como sempre, muito elegante. E ajudando a gente a ficar melhor, porque cuidar da pele é cuidar da saúde, do órgão mais importante e o maior, né? É como a gente conhece, maior, órgão e pior que é, né? É uma frase feita, mas é. E quem tem pele oleosa sente ainda mais essas temperaturas muito altas, né, doutor? Exatamente. Você sabe que é uma dúvida dos pacientes, doutor, que tipo de pele que eu tenho? Entende assim, minha pele é oleosa e minha pele é mista. A gente tem que entender que a gente mora no Brasil, país tropical quente, moramos num lugar quente. Então, a tendência é que a nossa glândula sebácea produza mais cedo. Tá. Não por isso a gente vai ter as consequências de uma pele oleosa se você controlar bem. Quais são as consequências? A principal consequência de uma pele oleosa, de uma pele não tratada, são acne, se uma pessoa usa muita maquiagem e não retira direito. Então, o problema não é, não sai exatamente na oleosidade, tá? De como você trata essa oleosidade da pele. Então, eu vou ensinar aqui algumas coisas, tem algumas dicasinhas de como você fazer pra você ter, que você tenha pele oleosa, pra você tratar, pra você não ter os efeitos colaterais de uma pele oleosa. E pra ter só os benefícios, porque pele oleosa não é ruim, né? Não é ruim. É verdade ou emito que a pele oleosa, ela envelhece com menor velocidade, a pele seca, ela enruga mais fácil, é verdade isso? Não. O óleo da pele, o seibo da pele, ele não tá ali à toa. Ele tem uma função no nosso organismo. Não é legal querer ter aquela pele ressecada, aquela pele seca. Realmente, ela marca mais nas expressões do rosto. Então, não é legal. Por isso que eu acho que vale a pena, você que tá aí em casa, prestar atenção no que eu vou falar. Porque, assim, tem alimentos que melhoram a pele, são alimentos básicos, que a gente, às vezes, deixa de ingerir. E pra ter uma pele linda, só basta ingeri-los. Ah, então vamos falar deles, então. Uma ou duas vezes por dia. Vamos começar a falar deles, então, porque pelo jeito, a gente já começa, só de olhar pra mesa, a gente já sabe qual é o cantinho do bem e o cantinho do mal. É isso. Né? Dos alimentos. Vamos começar a falar sobre os alimentos que a gente deve evitar, pra quem tem pele oleosa, principalmente. Você sabe, né, que tem aquele mito, chocolate causa espinha, não causa espinha, dá, que nem não dá. O que você acha? O que o pessoal, sabe de casa, acha? Se ele tá aqui na mesa, no cantinho do mal, já não vou nem dar a resposta errada, né? Porque eu sei que ele faz bem pra algumas coisas pra gente, principalmente naqueles momentos do mês, mas tem os efeitos colaterais do chocolate, né, doutor? Bom, o que as pessoas não sabem que o chocolate faz mal, ele acha que é o cacau, é a gordura do chocolate. Não, gente. O que que é? O que faz mal é o açúcar do chocolate. Ah! Então, vamos, o chocolate é legal, o chocolate, ele é anti-inflamatório, o chocolate tem flavanoides, então é ótimo flavanoides pra pele. Então, se a gente escolher pelo 70%, acostumar com aqueles chocolates bem, né, 80%, maravilhoso. Aí sim é legal. É isso. Não precisa se livrar. Então, ele tá aqui com esse adendo, chocolate ao leite, porque o leite, açúcar, açúcar aumenta a glicose do sangue, fazendo a glândula sebácea produzir mais sebo e levando toda a consequência da acne, entendeu? Existe uma bactériazinha que adora essa oleosidade da pele, chama Propionium bacterium acne, a gente já apelidou ela de P. Acnes, entendeu? Então, quando você tem uma pele muito oleosa, essa bactéria se aproveita, vai lá no folículo, faz um processo inflamatório e dá aquela lesão vermelha que a gente vê no rosto dos adolescentes ou até no rosto das mulheres adultas. E alguns adolescentes têm muito isso, né? Muito, muito mesmo. Então, pessoal, tá aqui na bancada, no time, no time do mal. O chocolate ao leite. Ao leite. Que fique claro pra que o amargo seja inocentado. Exatamente. Ele só faz, além de ser gostoso, só faz bem. Além de ser gostoso, é. Então, aqui junto tem os derivados da farinha branca. Então, aquele pãozinho em excesso que a gente come, aquele bolo, aqueles doces de açúcar refinado, tudo isso aumenta a glicemia do sangue e faz o mesmo processo que eu falei, produzindo mais cibo na glândula e a bactéria se aproveita disso e faz a espinha. E inflama. E inflama. Exatamente. Aqui tá representado também o arroz, o arroz branco em excesso. Nós, brasileiros, adoramos arroz e arroz é gostoso. É bom. Mas, vamos dar preferência pro arroz integral. O arroz branco, realmente, ele aumenta o índice glicêmico e causa uma pele mais oleosa. Entendeu? O macarrão, a mesma história. Então, por isso que eles estão aqui nesse cantinho meio de castigo. O cantinho do mal. O cantinho do pode comer de vez em quando, pra não fazer uso direto, né? Exatamente. Que livre, né, doutor? E o cantinho do bem? Quais são os alimentos que a gente pode comer? Ah, tá aqui. Tá aqui. Ali é a receita. É a receita. Tá bom, ali é a receitinha pra logo mais. Tem uma receita bacana, caseira, fácil de fazer, pra deixar a pele boa e tirar o excesso de oleosidade. O que que é legal aqui? Vamos dar uma olhada aqui, a gente já vai ter... é intuitivo, né? Eu adoro tudo. Então, aqui, se você tem acne em casa, e aquela acne inflamatória vermelha, dê preferência pra alimentos que tenham ômega 3. Por exemplo, o salmão. Salmão maravilhoso, rico em ômega 3, ele é anti-inflamatório. Então, ele ajuda até a desinflamar as espinhas, de quem tem muita espinha no rosto. Mas não é só o salmão. Sardinha também é lutada de ômega 3, né? E tem até mais ômega 3. Tem mais. E eu prefiro muito mais sardinha. É que é mais chique trazer o... O preço desse cara aqui tá complicado. Então, vamos de sardinha. Vamos de sardinha. Boa, boa. O que mais? Então, a gente tem aqui a castanha do Pará, que ela é rica em zinco. E o zinco, ele ajuda na cicatrização da pele. Então, aquela acne que tá ali madura, 3 a 4 castanhas ao dia, ele ajuda o processo de cicatrização. É ótimo, é natural, é gostoso. Tá. 3 a 4 por dia? Por dia. É o nosso limite, tá? É o limite. Dá vontade de ficar comendo que nem pipoca, né? Não dá. Mas não pode. Clórico. O que mais? Aí fica com a pele linda e dá uma engordadinha. Então, é. Aí vem pra um lugar que a gente não quer. E a quinoa? E tem os grãos integrais. Quinoa, aí vai entrar também a aveia, o arroz integral. Toda essa parte integral entra aí e faz bem pra pele. Delícia, que bom. Lembrando, não tá aqui representado, mas eu não posso deixar de falar que pra ter uma pele bonita, tem que cuidar do intestino. Então, temos que beber muita água. Tá. Muita água quanto, doutor? De 2,5 litros a 3 litros de água. Vamos representar ela aqui, então. Exatamente. Vamos botar, porque ela vive atrás de mim no estúdio também. Precisa de água. Tá. Junto com essa água, os alimentos que têm fibras são muito bem-vindos também, faz o intestino funcionar, a pele fica linda. E eu acho que vale a pena agregar tudo isso na sua alimentação diária. Frutas frescas, tô vendo aqui que tem a representação da vitamina C, né? Isso, representado, laranja e limão, vitamina C, maravilhoso. E a vitamina A, que é maravilhosa a vitamina A pra pele e principalmente pra que tenha acne inflamatória. Tá. Entendeu? A vitamina A pela cenoura aí representada. Tá. E tantos outros que você pode pesquisar também por conta própria. Porque quando a gente fala de alimentos frescos, a riqueza de nutrientes que eles vão trazer pra vida da gente vai melhorar tudo, né? Como um todo mesmo. Um equilíbrio. Agora, vamos falar da limpeza? Exatamente. Você sabe que eu vou até dar um testemunho aqui, que você me deu de presente, entre tantas coisas fantásticas, uma água micelar. Que eu não tinha o costume de usar pra limpar a pele. E aqui a gente usa maquiagem todos os dias e não é qualquer maquiagem. É reboco mesmo, é massa corrida fazer o quê, né? Hoje o HD faz isso com a gente. Aí, quando eu chegava em casa, eu só lavava, né? Com sabonete neutro e tal. Agora eu lavo e passo essa micelar com algodão. Então, a cor que sai no algodão é de cair o queixo. Exatamente. Algodão e pescoço. Aliás, obrigada. Imagina. Querido. Então, a limpeza da pele também... E eu tinha, assim, umas coisinhas. Eu não tenho a pele oleosa, não. Mas ficavam umas bolinhas vermelhas, às vezes, né? Sim. No rosto. E eu percebi que depois que eu comecei a fazer essa limpeza mais profunda... Exatamente. Melhorou. Exatamente. Olhei. E ela tá aqui representada, a água micelar. Assim, por que eu sempre bato na água micelar? Porque aquele desastringente, a base de óleo, ele fica na pele. Então, não é legal. Dê preferência pra limpeza da pele com água micelar. E como é que é o jeito certo de fazer? Exatamente. Então, assim, o nosso skincare de cada dia tem que começar sempre por escolher um sabonete adequado. Se você tem uma pele oleosa, todo mundo que tem pele oleosa pensa que tem que usar um sabonete muito forte. Mas ter pele oleosa, o paciente pode ter também pele sensível. Então, tem que escolher esse sabonete. Aqui representado, o sabonete pra pele oleosa e pra pele sensível. Então, você vai escolher o dermato. Muitas vezes vai indicar se você tem pele oleosa e sensível ou se é só oleosa. Vai indicar o sabonete. O sabonete é muito importante. É um passo que muitas vezes a gente negligencia, mas é importantíssimo. É o começo de tudo. Após a limpeza com o sabão, aí você tá corretíssima. É a hora da água micelar. Entendeu? Ele vai mais profundo, vai finalizar essa limpeza. Hidratar. É uma coisa muito interessante, né? Pessoas que tem pele oleosa falam assim, hidrata, não hidrata. Acho que não precisa hidratar. Totalmente equivocado. Pele oleosa precisa de hidratação, tem que escolher. A gente vai escolher esse produto dando preferência pros sérums, pros gés, entendeu? Nada muito agressivo. As pomadas não são indicadas mesmo. Hidrata sem pesar. Exatamente. Então, eu sempre indico, lava o rosto, lava o rosto com água fria, né? A água quente, ela pode dilatar os poros e depois imediatamente ela faz essa breve hidratação com sérum ou com gel. Tá bom. Entendeu? O Leãozinho tem uma pergunta pra você, doutor. Primeiro que eu queria dizer que o doutor é lindo, né? Ah, mas aqui é geral, no Instagram você fica bem acompanhado. E parece o arco-debiano, não parece, lá do BBB? Mais bonito ainda. Mas, ó, eu queria saber um pouco sobre couro cabeludo. A mesma coisa com a pele, a gente trata o couro cabeludo, quer dizer, porque às vezes a pele tranquila, ok, mas o couro cabeludo tem lá umas, ficam uns probleminhas, umas crostinhas, umas coisas. É verdade, bem lembrado, Leão. O cabelo também sofre com essa oleosidade em excesso? Muito, muito, muito. E tem pacientes que tem uma doença específica que chama dermatite seborreica. Ela fica realmente grudando o couro cabeludo. E tem que ser tratada porque a dermatite seborreica, em excesso, ela pode causar um grau de alopecia, que é a queda do cabelo. Então é importantíssimo, isso que você salientou, cuidar também da pele e da oleosidade do couro cabeludo. E cuida do mesmo jeito, é isso? Cuida mais ou menos do mesmo jeito. Tem produtos específicos pra isso. O couro. Exatamente. Mas uma boa limpeza também é importante. Uma boa higienização diária desse couro cabeludo e do fio completo é muito importante. O cabelo igual a pele, é importantíssimo não lavar com água extremamente quente, ele abre as cutículas do cabelo e pode danificar o fio. Então eu sempre oriento. Tanto lavar o rosto, higienizar a face com água mais fria e os cabelos também. Tá certo. Vamos aproveitar então que você entrou nesse assunto, Leão, bem pertinente sobre a questão da oleosidade do couro. E eu tenho aqui uma curiosidade a respeito do... a gente tá falando de BBB, né? Vamos entrar nesse assunto que o Lucas Penteado, ele tá apresentando ali aquelas falhas, né? Em cima, aqui no topo da cabeça. E são falhas assim, não é uma... que parece ser uma alopecia, obviamente a leiga aqui não entende nada, por isso que justamente eu quero perguntar. Não é aquela alopecia muito característica, né? Que começa aqui com a carequinha do padre, ou nas entradinhas aqui na frente. É meio falhado. Ela é isso. Eu dei uma olhada também. O que que é, será? Eu dei uma olhada. Bom, o Lucas, ele tem uma alopecia. Ah lá, a gente tem uma foto. Exatamente, olha pra você. O Lucas, ele tem uma alopecia. O que não dá pra diagnosticar, isso sem realmente examinar, a gente precisa usar um aparelho chamado dermatoscópio. Porque ele tem alguns diagnósticos diferenciais. Por exemplo, eu olho pra ali, eu fico pensando se é uma alopecia areata. A alopecia areata, ela realmente cai o cabelo e fica umas clareiras realmente ali. Mas o dele tá muito disforme. Sim, umas grandes, umas menores. Exatamente. Pode ser a alopecia areata ou pode ser uma alopecia cicatricial, ou seja, ele teve o que a gente chama de alopecia decalvante. Ele teve um processo inflamatório, pus no couro cabeludo, isso já cessou e agora ele tá tendo a consequência da inflamação, da cicatrização do couro cabeludo. Nesse caso, o cabelo volta? Se for areata, volta e volta tranquilamente. Se for essa outra, a foliculite decalvante, ela não volta porque ela é cicatrizial, ela fecha o foliculo. Então precisa realmente olhar ali com dermatoscópio pra poder passar o medicamento correto. Mas tem tratamento. Tem tratamento pras duas. Tá bom. Vamos das perguntas então? Vamos lá. Bastante gente em casa mandando pergunta pro doutor Eric aqui, além dos elogios, como o Leão já fez, como sempre, toda vez que você vem pra cá, né doutor? A Mari quer saber o seguinte, minha pele é muito oleosa e ainda tem o rosácea, olha que assunto legal que ela entrou também. É difícil encontrar produtos que controle? Tem alguma dica pra ela? Exatamente, é isso que eu falei. Muitas vezes o paciente confunde ter pele oleosa e acha que não tem pele sensível. Ela é um exemplo típico, tem uma pele oleosa e tem pele sensível pela rosácea. Então ela tem que escolher os produtos dela, tem que escolher exatamente o que a gente conversou, o sabonete, o sabonete tem que ser adequado, não pode ser um sabonete muito agressivo, não pode ser a salicílico na fórmula, senão ele vai agredir a rosácea. Então a gente tem que escolher um sabonete que a gente chama sabonete síndete, que ele tem menos quantidade de sabão, ele vai higienizar da mesma maneira, vai tirar o manto lipídico em excesso e vai deixar um pouquinho da proteção natural pra proteger a rosácea, entendeu? Entendi, se limpar demais também agride. Também agride. Aí ela vai melhorar uma coisa e até piorar outra. Entendi. Agora, a rosácea, ela é exclusiva pra quem tem pele oleosa, uma característica da pele oleosa ou qualquer tipo de pele pode ter? Porque tem uma pergunta aqui da Luciana, perdão, ela diz que tem pele mista e também tem rosácea. Exatamente, não, não é uma característica da pele oleosa, pacientes com pele mista ou até com tendência à pele mais seca também pode apresentar rosácea, entendeu? Então a rosácea, ela é uma patologia que independe do tipo de pele, entendeu? E deve ser acompanhado porque incomoda muito o paciente de rosácea. O paciente de rosácea tem um flush muitas vezes de ficar vermelho. Tem uns gatilhos, né? Exatamente. Então eu acho que vale a pena prestar atenção, ir no dermato, usar os produtos corretos. E observar quais são os gatilhos pra rosácea ou tem gatilhos em comum? Tem alguns gatilhos em comum da rosácea. Por exemplo, o paciente que tem rosácea, tomar um vinhozinho, ele vai ficar vermelho. Entendeu? Tomou muito frio, vai ficar vermelho. Muito calor, vai ficar vermelho. Então ele tem esse desbalanço de temperatura quem tem rosácea. Entendi. Agora a gente consegue fazer um autodiagnóstico da nossa pele pra saber se ela é oleosa, seca ou mista? Ou a gente precisa de um especialista? Não, o paciente muitas vezes já vem com esse diagnóstico meio pronto pra mim, né? Ah, doutor, eu sinto que a minha pele é mais oleosa na zona T. E é exatamente isso. Você sente, a pele oleosa tem os poros mais dilatados, os poros da pele oleosa são irregulares. Entende? Você passa uma maquiagem e não fica legal, você passa um protetor e não fica bem. Então, essas características, esses sinais, são que a pele é oleosa. Então merece usar alguns produtos pra fechar esse poro, controlar essa glândula sebácea, pra ter uma pele mais adequada. Ainda falando da rosácea, o tratamento pra quem tem pele mista ou pele oleosa, ele vai ser diferente? Vai ser diferente. Tá. Vai ser diferente, porque os produtos vão ser diferentes. Tá. Entendeu? Tá certo. A Val tá dizendo que mora no litoral. Beijo pra você, Val. Obrigada pela audiência sempre. E ela tem a zona T do rosto super oleosa, mesmo usando protetor fator alto. A testa dela disquifrita. O que ela pode fazer? E obrigada pelo elogio, pelo meu look hoje, minha querida, nesse caso. Falando nisso, a gente podia entrar nesse assunto do protetor solar pra pele oleosa, pra pele mista, enfim. Exato. O que pode estar acontecendo? Ter o fator alto de proteção no filtro solar não significa que ele vai segurar a oleosidade. Ele tem que estar adequado pra aquela pele. Muitas vezes, a escolha do protetor não está atrelada ao fator de proteção. Então, tem que verificar esse protetor solar. E eu indico sempre pra quem tem essa pele oleosa, que fala, ai, brilha demais, tá fritando o ovo na testa, pela oleosidade. Passa um dermata, ele vai te indicar um ácido adequado pra sua pele. Isso vai diminuir os pórios, melhorar a glândula sebácea e diminuir a produção de sebo. Tá. Nossa, tá bombando de pergunta aqui, eu acabei de atualizar. Perdão, gente, hoje tá meio chatinho aqui. Deixa eu ver a pergunta dela se tem a ver com isso. Enfim, vamos lá. A Vidai. Minha filha tem 9 anos e ela observou de alguns meses pra cá que a região T do rosto tá apresentando pequenas e discretas espinhas. Ela está entrando na fase da mudança corporal. Nem me falha, a minha também tá com 9 anos e já tá com várias coisas acontecendo. Essas erupções são normais nessa fase? Perfeitamente normais. Ah, que bom. Existem graus de acne, né? Então, essa transição da criança pra adolescente, onde o eixo hormonal da criança tá ativado, a criança já começa a ter uma oleosidade maior na pele, você começa a ver cravinho, assim, na zona T da criança, a criança começa a já ter um odorzinho na axila. Então, significa que o eixo da criança já tá funcionando. Tá. Então, já merece cuidados. Óbvio que você vai usar produtos pra pele mais delicada, porque ainda é a transição de criança pra adolescente. Então, não vale a pena espremer rosto de criança. Leve no profissional, use um material adequado, um medicamento adequado. Muitas vezes, coisas simples. E até essas dicas funcionam muito pra criança. Tá. Entendeu? Quanto mais natural, melhor, né? Quanto mais natural, melhor. Tá certo. Vamos, então, pra dica... Vamos lá. Dessa receita caseira legal que você vai fazer pra diminuir a oleosidade? Oleosidade. Essa receita não é pra quem tem espinha. Tá. É pra quem quer prevenilas, então, pra quem tem pele oleosa. Então, tá com a pele oleosa, poros dilatados, funciona muito. Mas se já tá com a espinha ali, não é legal fazer? Não é legal fazer. É melhor procurar um dermatômetro, ele vai indicar um medicamento, alguma coisa. Isso aqui é pra quem tem pele oleosa. Essa receita, ela vem coisas naturais que a gente tem na cozinha em casa, normalmente. Então, tem o fubá. Tem o fubá. O fubá vai fazer aquela esfoliaçãozinha? Exato. Ele faz a ação mecânica desse pilinzinho que a gente vai fazer. Então, o que eu indico? Duas colheres de fubá, duas colheres de mamão. E é interessante que seja o mamão papaya. Ah, é? Aham. O mamão, ele tem papaina. Então, e vitamina A. Então, a papaina, ela já faz uma... Ele funciona ali já como... Um amaciante. Exato. Como um amaciante na pele. Tem gente que usa papaina em carne pra deixar a carne mais mole. Exatamente. O que acontece? Ele dá muito brilho e maciez pra pele. Então, a gente vai ter a esfoliação do fubá, das células mortas e a maciez que vai ser proporcionada pelo mamão. Tá. E eu vou precisar de uma clara do ovo, sem a gema. A clara do ovo, ela é rica em vitamina A, E, vitamina K, albumina. A gente vai fazer uma mistura com esses três ingredientes e pode ser no mixer ou num próprio liquidificador e vai ficar com essa consistência aqui, ó. Ah, olha que legal. Então, a mistura... Mas qual é a quantidade que a gente usa, então? Duas colheres do fubá? Duas. O mamão metade a gente usa? Não, o mamão duas colheres também. Ah, duas colheres. Tá. E uma clara inteira do ovo. Exatamente. Tá. Bate no mixer ou no liquidificador, vai fazer a pastinha. E essa pastinha, eu até vou passar aqui pra vocês, a consistência é dura mesmo. Entende? Pra gente poder espalhar ela. Tá. As meninas trouxeram um pincel, mas não tem necessidade. É com a mão mesmo. Com a mão mesmo. Porque a gente tem que fazer o movimento pra fazer a esfoliação, né? Então, ó. Movimentos circulares. Exatamente. Com movimentos circulares, não coloca muita pressão. Tá. Entendeu? Dez minutinhos fazendo o movimento. É. Enxágua. Em água corrente. Fica assim mesmo, ó. E vai fazendo o movimento. Tá. Tá certo? E vai limpar. E deixa agir por um tempo ou não? Dez minutinhos fazendo o movimento. Dez minutinhos. Tá. Só fazendo o movimento. Exatamente. Mas tem que ser leve, não pode fazer muita força pra não machucar. Exatamente. Tá bom. Ai, que receita. Eu adoro receitas caseiras, gente. É maravilhoso. E a pele responde tão bem, né? É na hora. Aí. Porque aquela história, tudo que a gente pode, né? Que a gente passa na pele, né? A gente pode... Exatamente. Teoricamente, dentro e fora. Exatamente. É a mesma situação, né? É simples. Muito legal. Obrigada mais uma vez, doutor. Sempre um prazer te receber. Prazer é meu. As dicas são incríveis. Então, é aquela... Aquela conta, né? Boa alimentação, com bons cuidados. É óbvio que o organismo, como um todo, responde muito bem, né? É isso. Então, pra seguir o doutor Eric França lá nas redes sociais, você vai escrever DR, o Eric Franca, tá? Com W. E o Eric você vai escrever com CK, tá bom? DR, o Eric Franca. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Querido, até a próxima.